De forma bem simples, o TR-069 é um protocolo usado para facilitar a comunicação entre um servidor e um dispositivo remoto. As principais funções do TR-069 são configuração automática, gerenciamento de software e firmware, monitoramento, gerar os diagnósticos de rede e realizar testes de velocidade. Os requerimentos do TR-069 são um servidor ACS, que é o Auto Configuration Server, que nada mais é que um servidor de configurações automáticas, que foi desenvolvido para executar as funções do TR-069. Através dele você pode gerenciar um ou mais CPE. Os CPEs são dispositivos remotos que são gerenciados através dos servidores ACS. Um servidor DHCP, responsável por distribuir IPs aos dispositivos remotos. E um servidor DNS. Inicialmente o TR-069 foi implementado em equipamentos como modems, roteadores e gateways. Com o passar do tempo, vários outros equipamentos foram surgindo com compatibilidade com o TR-069. Como exemplo, os equipamentos para IPTV e telefone VoIP. Os benefícios do TR-069 são gerenciamento da CPEs, é o gerenciamento das redes banda larga, coleta de dados para análise, permite o uso de serviços de controle de dados, como filtro de conteúdo, controle parental, backup e vigilância à distância. Gerência remota, que permite a instalação e atualização de novos firmwares. Atualizações automáticas. O protocolo TR-069 é considerado um protocolo seguro, pois ele utiliza a encriptação SSL e TLS. Com essa proteção, é muito difícil que alguém interfira na comunicação entre um ACS e um CPE. Para concluir, com o TR-069, o provedor não necessita deslocar um técnico até a área residencial do cliente, pois com esse protocolo você tem acesso a uma ampla quantidade de informações que agiliza o processo de resolução do problema com o seu cliente. A. Galo M Interior A. 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 A.